Ainda em Minas Gerais, chega a 18 mil o número de desalojados e desabrigados. Na Grande Belo Horizonte, o drama das milhares de pessoas que perderam tudo com os temporais criou uma onda de solidariedade entre os moradores. Nessa pousada, estão alojadas 250 pessoas que viviam em uma das regiões mais afetadas pelos temporais em Belo Horizonte. A Michele está grávida de oito meses e não pôde voltar para casa. Saí com a roupa do corpo e peguei a pasta do neném, né? Ficou tudo debaixo dos escombros, não deu tempo nem para tirar a minha bolsa, os documentos, nada. Saí só com a roupa do corpo mesmo. A maioria desses desabrigados foi afetada pela forte chuva que atingiu o bairro Jardim Alvorada no último sábado à noite. Cinco pessoas morreram. Entre as vítimas estão uma mãe e os três filhos pequenos. Um barranco deslizou e levou embora a parte da casa onde vivia a família. Os corpos foram enterrados hoje. A gente está desolado mesmo, porque quando é comunidade, quem é de comunidade sabe. Não é só vizinha, é família. Agora à noite, a Defesa Civil confirmou que subiu para 18 mil o número de desabrigados e desalojados em todo o estado. E com tanta gente precisando de ajuda, a sede da Cruz Vermelha concentra doações que não param de chegar. São roupas, produtos de higiene, kits de limpeza. Nós estamos precisando de colchões, cobertores e materiais de limpeza. Nós estamos aqui separando os alimentos e montando a cesta básica para poder distribuir para o pessoal. Todo o trabalho aqui é feito por voluntários. O Saulo passou o aniversário ajudando. Aqui eu estou recepcionando todas as doações. A gente pega, faz a triagem, separa tudo, masculino, feminino, alimento. Tudo, aí a gente depois vai se separando, montando as cestas, montando o saco com as roupas e vai distribuindo depois para as famílias. Neste domingo, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, sobrevoou algumas regiões do estado e viu de perto os estragos causados pela chuva. O governo federal disponibilizou 90 milhões de reais para ajudar as comunidades atingidas. Antecipação do Bolsa Família, utilização do Sistema Único de Assistência Social, também o Ministério da Economia com antecipação do saco do FGTS para auxiliar as famílias, antecipação do Bolsa Família. Isso é essencial. O Ministério da Saúde, com a liberação de medicamentos, identificação dos hospitais, reforço dos seus quadros, é isso que a gente precisa fazer.